Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Cola Com Nós. Eu sou o Romulo, estudante de Pedagogia da UNB. Se você não conhece, está perdidão, chegou agora nesse canal. Esse canal é um conteúdo para você que está na fase de vestibular. Está fazendo para vestibular? Está no terceiro ano? Está com 17 anos? Está nessa confusão toda? Esse canal foi feito para você. Aqui a gente tem vários conteúdos sobre isso. E esse vídeo eu estou fazendo especificamente em relação ao vídeo que eu falei já essa semana. E hoje eu decidi falar sobre como convencer os seus pais a fazer isso, mano. Porque não é fácil, né? Você está com 17 anos, provavelmente você vai ter que viver com o dinheiro que eles vão te mandar. Então tem que rolar um certo convencimento. A pergunta é, como? Como é que você pode fazer isso? Como é que você vai conseguir fazer com que você saia das asas dos seus pais para conseguir viver em outro lugar? Assim, para mim não foi muito simples, apesar dos meus pais serem bem de boas, bem desprendidos na vida, você tem que dar uma chorada no morning, né? Então eles são desprendidos da vida, mas não no morning, que até eles não tem tanto. E assim, acho que o primeiro que você tem que fazer é, você tem que identificar a faculdade que você quer estudar e ter muito bem o motivo do porquê que você quer estudar lá. Isso aí é o básico. Então, por exemplo, quando eu passei para Brasília, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para o meu pai chorando, né? Felizasco que eu tinha visto lá no SESU, que tinha conseguido relações internacionais em Brasília. Liguei para o meu pai e falei, pai, acabei de chorar, porque eu acabei de passar na melhor universidade do país, em relações internacionais, não sei o que. Só que eu não vou. Falei para ele. E aí ele falou, como assim você não vai, tá ligado? Tipo, claro que você vai. Eu falei, pai, é a cidade mais cara de se viver do país. Não tem condição de a gente viver lá. Aí meu pai é todo sonhador, muito doido, né? Falou, não, você faz igual o João de Monte Cristo, acho que é isso, da música do Renato Russo. Não, se precisar, você vai vender no maconha e... É uma zoeira, né? Não é isso que ele queria dizer, mas se precisar, a gente dorme embaixo da marquise e vamos lá, vai conseguir sim. Foi simples? Não, porque é muito simples ele falar isso, mas na hora de tirar o dinheiro do bolso, a coisa complica. Então, acho que o primeiro é isso, é você deixar muito claro para os seus pais que para onde você quer ir, por que você quer ir para lá e por que isso vai ser tão importante. E depois disso, você tem que começar a se provar que você tem capacidade. Então, acho que tá na hora, esse é o momento de você provar para os seus pais que tá na hora de você ser independente. E não é sendo revoltado, não é sendo o que quer brigar, o que quer bater de frente, que você vai conseguir. Acho que a grande diferença que foi comigo, em relação aos meus pais, é que eu já trabalhava. Na época eu trabalhei, eu fazia as coisas, eu só não tinha condições de me manter durante esses quatro anos. Eu pedi para que eles me ajudassem no início, até eu chegar lá, arrumar um emprego, um estágio, alguma coisa e depois, tudo bem, depois eu vivia sozinho. E eu acho que é esse tipo de prova social que você tem que dar para os seus pais. Será que você tá preparado? Você mesmo tem que se perguntar isso. Mano, se for preciso, procura um emprego. Ah, mas eu tô estudando para o vestibular. Eu também fiz isso, trabalhei enquanto eu estudava para o vestibular. Mas se você tem que se provar, é se mostrar que você já tá capaz de morar sozinho, se tu não arruma nem tua cama, brother, provavelmente tu vai ter dificuldade de morar sozinho, de ir para uma outra cidade e de seus pais confiarem nisso. Acho que é um processo não tão simples de convencimento, mas vai se dar muito ao longo desse tempo. Tanto você provar para eles que é uma faculdade boa, que vai te dar muito renome ou vai te ajudar a crescer no mercado e que você tá pronto para isso. E depois, por último, acho que é fazer o cálculo com eles, tá ligado? Faz o cálculo com eles de quanto isso vai custar, de quanto isso vai valer, de quanto que eles podem ali dar uma moral, quanto tempo isso vai durar. Pô, pai, pô mãe, eu preciso de três anos. Ou, pô, não, eu preciso de um ano, igual foi comigo, me manda, cada um me manda duzentos reais, quando começou. Então, é esse tipo de negociação que eu acho que você tem que fazer. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que eu tenha conseguido te ajudar. Coloca nos comentários a dúvida que você tem e já cola com nós. Cola com nós que é sucesso!